9 horas e 15 minutos e a próxima música vai concluir a grátis para a minha filha. E ela que pediu a música, ela está oferecendo e desejando um abençoado na semana para todos os atleticanos e todos os ouvintes. E a música que ela pediu foi o Javinho, o Rio, é o nome do som, um abraço para você mexer aí. Muito obrigada pela participação aqui no programa do 96. Queria mandar um abraço para o meu amigo Dimas. Bom dia, Dias! E a rádio também, beleza, recado da água pessoal, vamos lá. E eu vou passar aqui para mim também para ela.